Eu queria convidar alguns antropólogos para dormir dentro de uma maloca, numa rede, no dia de frio. Nenhuma cultura é estática, mas no Brasil a gente sentenciou que a cultura dos povos indígenas tinha que ficar parada no tempo e no espaço. E a gente deixa o índio brasileiro no mato, sem roupa, sofrendo para matar um animal para comer quando ele poderia ter acesso a alimento de uma outra forma como nós temos. Claro, respeitando a vontade de cada povo. Nós temos povo que quer continuar na floresta, mas nós temos jovens lá no meio da floresta que querem estudar, que querem ir para a faculdade, que querem celular, que querem internet, que querem televisão. Ou você acha que o índio não gostaria de ter uma geladeira, inclusive para conservar a carne da caça que ele matou a semana passada? Não gostaria de ter dentista todo dia na sua aldeia? Criança com dor de dente grita de dor. Então a gente deixa o nosso índio no mato, o nosso índio sem alguns atendimentos, o nosso índio sem acesso ao desenvolvimento, à tecnologia, à saúde, à educação, porque nós decidimos que temos que preservar a cultura dele. Nós decidimos que tem que ser assim, pelado no mato com uma pena na cabeça. Essa sentença que nós determinamos para os povos, fiquem pelados, com frio, com mosquito, com fome. Nós só perguntamos se eles querem mesmo viver dormindo no meio de uma fumaça e se não fizeram a fogueira vão morrer de frio. Então nós temos que rever se nós estamos respeitando a dignidade humana dos povos indígenas, os sentenciando ao isolamento.